Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar testando o sistema de mira Red Dot caseiro. Para isso eu vou estar utilizando a pistola Airsoft caseira. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Então vamos estar acoplando o sistema de mira, a pistola. Estou utilizando a abraçadeira. Então vou acoplar aqui no ferrolho, neste ponto aqui. Liberando aqui o sistema de carregamento. Então está aqui o sistema de mira Red Dot, pronto. Vamos para os testes. Vamos lá. E aí 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 Muito bem, o sistema de mira Red Dot caseiro funciona perfeitamente, testamos em 3 alvos, uma caixa maior, uma média e uma pequena e realmente conseguimos acertar os 3 alvos com precisão, utilizando o sistema de mira. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro, se você gostou, deixa aquele like, se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado, compartilha esse vídeo com seus amigos, nos vemos em breve, valeu galera! Show!